Acima de tudo... Anabella, tenho que me levantar e tenho que lhe dar um abraço. É muito poucas vezes uma mãe a sofrer tanto à minha frente. Eu não quero que lhe se dê contente. Eu desejo-lhe que o melhor. Se Deus queira que consiga arranjar, hoje quando sair daqui, um sítio onde possa pôr o seu Tiago. De verdade. Há muito tempo não vi uma pessoa a sofrer tanto. Eu sei que há de ser doloroso, claro que sim que é, mas temos um espelho de uma coisa que pode correr bem. De verdade. Nós só queremos que corra bem para vocês, para os vossos meninos. Se alguém nos estiver a ver e tiver um plano aqui para ajudar o Tiago e a Anabella, querida Júlia, que exemplo maravilhoso. Muito obrigada. A Júlia já está a dizer, nós vamos ajudar. São duas mães que se unem pelos filhos. Só querem a felicidade deles, porque é isso que eles merecem. Minha querida, só podemos agradecer. Obrigada. De coração. E agora tenho que ir ali. Até já. Podem-se sentar.